Durante os oito anos que eu trabalhei com o Edson aqui na ASCOM, a gente via o tanto que a fotografia fazia parte da vida dele. Ele era apaixonado pelas fotos e por tudo que ele trouxe para o Ministério através do olhar fotográfico dele. Inclusive, a gente escolheu esse cantinho exatamente porque foi ele que projetou, foi ele que pensou todas essas fotos que estão aqui dos ex-ministros, de todo mundo que já passou pelo Ministério. Foi uma pessoa que trouxe muitos ensinamentos e um deles é o respeito e o carinho pela profissão. A gente está com muita saudade, Edson.